Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Estamos de volta para mais um vídeo e agora com mais um jogo novo no canal Factorio. Vamos lá, faz tempo que eu não jogo. Vamos ver se eu ainda lembro como é que joga. Sei que no primeiro momento nós não temos nada. Vamos ver o que a gente tem aqui. Produção, machado de ferro, preciso fazer machado de ferro. Beleza. Tá. Então a gente precisa minerar. Vamos começar aqui pelo carvão. Nem lembro como é que muda a arma aqui. Esse é uma energia. Produção. Beleza Ah tá, foi O volume, deixa eu ver se tem Sons, deixa eu diminuir aqui o volume Generar um pouco de carvão As coisas começarem A fluir Beleza Preciso fazer A chapa de ferro Tá, então Beleza Beleza Ok 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 Eeeeh... Tchau, tchau. Vamos pegar aqui, vamos fazer essa, vamos fazer chapas de ferro né, que a gente precisa, vamos ver se a gente tem, temos pedra, acho que a gente precisa fazer uma outra, um outro extrator né, vamos ver se a gente consegue aqui, pegamos chapas de ferro, tem um cersor, fazer mais uma mineradora né, os nomes mudaram né, alguns nomes, tem um cersor, tem um cersor. Isso ai, vamos ver aqui, pegar essa chapa de ferro, fazer pedra né, aqui tem pedra aqui mais perto, vamos extrair pedra, vamos ver aqui, vamos ver aqui. No início assim é bem manual né, depois a gente vai automatizando aí toda a produção, é assim mesmo. Deixa eu pegar aqui, mais madeira, vamos precisar de madeira. Bem gente, o mapa, o mapa tem bastante madeira, já vi isso ai, ser bom no início né, vamos fazer um baú, vamos fazer um baú aqui para colocar aqui a pedra, e combustível. Tá, aqui ta sem combustível também, a gente pega aqui, vai ser bem assim tá. Vamos ver se a gente consegue já fazer algumas outras coisas, podemos fazer um gerador já. Ah, a gente precisa, a gente precisa ir do, vou abrir um caminho aqui. Tchau. 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 ao jogo. É normal, tem tempo que eu não jogo. Vamos pegar pedra. Cadê a pedra que a gente está atirando aqui? Tem um extrator aqui que está. Pronto. Peguei carvão. Não é pedra, né? Isso. Vamos lá em cima e novamente. Ah, perdi. Por aqui. Vamos fazer um extrator. Podemos fazer outras. Vamos ver aqui. É... Fazer um cobre, né? Minério de cobre que a gente vai precisar também. A gente pegou pouco carvão, né? Está um pouquinho longe esse minério de cobre aqui, né? Aí, a gente acabou o nosso... Vamos fazer uma sequência aqui. Ele vai sempre ter carvão, né? Ah, tá. Estou sem carvão. Pode ter aqui. Tem... É... Vem... Pernando. Tô na peça. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vou pegar pedra, vou fazer duas fornalhas, gerador, vapor, depois vou botar eletricidade para poder começar a produzir as coisas, chapa de ferro, já vou colocar aqui pegar toda a mineira de cobre, deixei a chapa de cobre fazendo o início é bem parado assim, mas vai ficando interessante A mineira de ferro, mais 13 de carvão, pedra que eu tenho bastante, carvão está pouco, 24 carvão, peguei bastante agora, vou ver como está aqui, chapa de ferro, beleza Beleza, nós vamos fazer um Beleza, deixa eu ver se dá para fazer um laboratório, a gente vai fazer, vamos primeiro, a primeira PX a gente faz manualmente, não tem problema Vamos pegar aqui, vamos reabastecer, pedra já tem bastante né Opa, tela de pesquisa, bem diferente, eu jogava ainda quando não tinha nem na Steam ainda É automação né, vamos começar pela automação, tá, custo 10 kit científico, tá beleza, automação tem várias coisas né, eletrônica, automação 2, caraca que legal Vamos lá, vamos pesquisar, pesquisar automação, funciona com eletricidade né, cara Então vamos lá, a gente vai precisar aí de recursos, pegar o máximo que a gente tiver aqui, esse a gente bota lá A gente tem água aqui né, vamos fazer aqui a nossa, nossa usina Ficar um pouco distante né, mas paciência Chapa de cobre só tinha 30 Chapa de cobre só tinha 30 E o que que a gente vai fazer? Bomba d'água Precisamos dela Precisamos gerador vapor Não sei se 2 Já podemos fazer 2 E postes Vamos fazer vários postes Tá Vamos fazer pra cá assim ó Aqui, mas tem que limpar essa área aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Beleza Ah, precisamos também de Caldeiras 5 caldeiras por enquanto Eu acho que já é o bastante Aí Não sei nem se vai dar cano Peraí Peraí Pra baixo aqui né É Então vamos fazer as caldeiras aqui 3 3 3 Colocar aqui 3 Colocar aqui 4 5 Negócio que a gente vai desmatando Vai aumentando a poluição Daqui a pouco vem Os cara me atacar aí Eu não fiz nada ainda de segurança Claro Nem comecei ainda né Direito Bom, eletricidade né A gente precisa então de carvão Tá Carvão Carvão E Eletricidade Vamos jogar aqui E E Pronto, agora aqui a gente vai ter que fabricar Kit científico, por enquanto a gente vai fabricar tudo na mão né Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui o carvão Botar um pouquinho de carvão aqui Pegar minério de ferro Botar minério de ferro aqui Pegar as chapas de ferro E vamos fabricar kit científico Vamos lá Tá funcionando aí agora Botar logo tudo Pronto Minério de cobre Colossão, consumo Satisfação, tá A gente não tá Utilizando energia elétrica ainda Mas vamos utilizar Daqui a pouquinho Mas vai ficar pro próximo episódio Fizemos aí o início O primeiro passo aí De factório Eu queria Pedir ajuda aí de vocês Com comentários Com dicas Não sei Algumas coisas Eu esqueço Esqueci E se puderem Dar essa 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 dica aí Vai ficar muito legal Se gostou do vídeo Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Obrigado E fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri